Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do Kod aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal No vídeo de hoje gurizada eu não vou falar sobre a gameplay mas sim sobre o que vocês estão lendo no título Se o Black Ops 3 sairá para o Xbox 360 e o Playstation 3 antiga geração aí Eu vou dar minha opinião sobre o assunto, vou estar falando pra vocês se eu acho que é bom ou não Tanto como a opinião como youtuber ou como jogador de Kod também cara Eu vou começar falando pra vocês aqui uma postagem, quem me mandou isso aqui foi o Danilo Vieira Ele postou lá no grupo que eu participo no Facebook, então vamos embora Após o anúncio ontem pela Activision do Black Ops 3, no caso ele tá falando aqui do teaser trailer Que saiu aí alguns dias atrás que eu postei no canal, caso você não tenha visto, dê uma conferida aí Só lembrando também que agora no dia 26 sairá o trailer oficial da campanha do Black Ops 3 gurizada Muitos fãs têm perguntado se o título da Treyarch estará disponível para o Xbox 360 e Playstation 3 Activision e Treyarch estão permanecendo em silêncio sobre esse tema a partir de agora Mas houve alguma conversa em toda a web sobre as possibilidades Existem algumas conversas que vão ao redor sobre a possibilidade de Black Ops 3 em consoles da última geração Aí tem um cara que tweetou o seguinte, o Shinobi602 Fonte Indústria postou no Twitter afirmando que o título será lançado para o Xbox 360 e Playstation 3 Mais do que isso, ele recentemente postou no Twitter que o Xbox 360 e também a versão de Playstation 3 do Black Ops 3 Serão tratados por um estúdio diferente, não pela Treyarch Isto seria semelhante ao que fez a Sledgehammer Games Que fez o Call of Duty Advanced Warfare A Sledgehammer Games desenvolveu o título para o Xbox One Playstation 4 e PC E do 360 e do Playstation 3 estão sendo tratados pela White Mon Studios Eu não sei se assim se pronuncia, mas é mais ou menos isso Bom gurizada, o post era esse Então vou estar passando para vocês aqui um pouco sobre a minha opinião Lembrando que vai ser baseado no que aconteceu no Code AW Que foi feito para a nova geração e portado para a antiga Eu vou começar falando sobre as vantagens e as desvantagens de sair para a antiga geração A primeira vantagem, a vantagem maior É que se tu tem o Xbox 360 e o Playstation 3 Tu não vai precisar gastar em comprar um console novo só para jogar esse jogo No meu caso, eu sou jogador de COD Eu posso jogar algum outro jogo ali Mas eu sempre acabo voltando para a COD Então essa seria a vantagem maior de sair para a antiga geração E as desvantagens gurizada A primeira desvantagem seria a qualidade gráfica Nem se compara a qualidade do Playstation 4 e do Xbox One para a antiga geração Por que? Porque a nova geração tem os consoles que são muito mais potentes Então aguentam uma qualidade gráfica muito melhor E outras desvantagens, cara Como o jogo será, por exemplo Eu não sei se a Treyarch irá fazer Como falou no post ali Pode ser uma outra produtora Então eles vão dar prioridade, galera Para arrumar o jogo na nova geração Por exemplo, como foi no AW O AW veio com muitos problemas De conexão, de bugs e tal E na nova geração As correções Saíam um mês antes, cara Tanto correções como buffs Nerfs de arma Saiam antes lá na nova geração Depois saíam na antiga Galera, no meu ponto de vista Eu, jogador de Playstation 3 do COD AW A conexão Está com problemas ainda Melhorou bastante Mas claramente eles deram prioridade Para arrumar a conexão Na nova geração, cara Então essa é uma das desvantagens Agora eu vou falar um pouco Sobre o que eu acho Se vale ou não a pena, cara Como youtuber Vale a pena ou não comprar? Bom, grisado Para eu trazer vídeo para vocês A qualidade melhor Seria na nova geração, né, cara Então como youtuber Eu teria que comprar o Playstation 4 Para estar trazendo uma qualidade melhor e tal Só que eu não tenho dinheiro Para comprar agora Então isso também Seria uma vantagem De eu não ter que gastar Em comprar um console Para poder jogar O Black Ops 3 E trazer para o canal, cara Mas se tu for parar Para pensar De eles dar prioridade Para a nova geração Isso aí falando como jogador Vale mais a pena, então Comprar o Playstation 4 mesmo, cara Se você não tem grana Seria muito bom Se saísse para o Playstation 3 E o Xbox 360 Ao ponto de vista Da Treyarch e da Activision, cara Essa é a parte muito importante, né, gurizada Eles querem dinheiro, né, cara Então eles estão um pouco se fodendo Se o jogo vai estar bom Se vai vir com problemas Se vai vir com conexão ruim Eles querem grana Então ao ponto de vista deles Seria muito bom ainda Trazer para a antiga geração, né, cara Porque tem muito mercado, gurizada O COD é um dos jogos mais vendidos, cara Se eu não me engano Acho que ficou em segundo lugar Só perdendo para a GTA No ano passado Se eu não me engano Mas se não for isso É mais ou menos isso aí, cara Mesmo não tendo saído no COD bons Por exemplo Que nem o Ghost Foi um COD Que a galera A maioria da galera Não curtiu muito Respeitando a opinião de quem gosta Mas foi um COD Que a maioria da galera Não aprovou Vendeu bastante, cara Mesmo sendo ruim O bagulho vende, cara Não tem jeito Então se tu for parar Para pensar Pelo lado da Activision Da Treyarch Eles trariam sim Para a antiga geração Porque ia vender bastante Além de vender Para a antiga geração Depois o cara Que fosse comprar O Playstation 4 Tu acabaria comprando novamente, cara Então Eles iam acabar ganhando Muita grana Então É a se pensar, né, cara O que eles vão fazer Dar prioridade para o Playstation 4 E fazer tu comprar um Playstation 4 Para tu comprar o jogo Ou lançar para a antiga geração E ganhar muito mais grana, né, cara Fica a questão aí Me digam nos comentários O que vocês acham Na minha opinião Eu acho que não vai sair Para a antiga geração Antes de lançar o AW Eles já falavam Que o último COD Seria o AW, né Para a antiga geração E eu acho que vai ser isso Que vai acontecer Aí No Black Ops 3, cara Então era isso Essa é a minha opinião Espero que vocês Tenham gostado E se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar A indignação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Se vocês acham Que vai sair Para a antiga geração Ou se vai sair Só para a nova Beleza Muito importante O comentário de vocês Aqui embaixo Beleza Então era isso Gurizada Espero que vocês Tenham gostado E eu vou me despedindo Por aqui Então Falou Até mais E Fui